Olá, sou Sérgio Terranova, gerente de produtos da Roland Brasil, das áreas de sintetizadores, teclados com ritmo, pianos digitais, via acorde e linha vocal. E queria convidá-los para vir aqui no nosso estande, na Expo Music. Estaremos até domingo com um monte de novidades, vários produtos. Esperamos por vocês, porque a vida é melhor com música. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma